Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje nós vamos meditar num assunto muito importante que tem a ver com aquilo que vai acontecer nos próximos dias em nosso país e também em vários outros países do mundo Vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre esses dias importantes e solenes em que nós estamos vivendo O texto bíblico é Mateus capítulo 24 de 36 a 39 Prepare o seu coração, chega mais perto e vamos meditar O texto diz Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do filho do homem Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem Bom, esse texto está mostrando claramente que nos dias de Noé havia uma vida despreocupada Havia uma vida sem nenhum tipo de foco na Bíblia, em Deus e na salvação A Bíblia fala que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam despreocupadamente Quando Noé anunciou o dilúvio, as pessoas achavam e acharam que ele estava louco, que ele estava desequilibrado E que era um fanático religioso E muitas pessoas não deram atenção para ele Mas ele continuou anunciando o dilúvio e começou a construir a arca O construir da arca era como se fossem pregações, mensagens, advertências, anúncio do que estava por vir Mas infelizmente, muitas pessoas ignoraram, rejeitaram e preferiram os prazeres da carne, os prazeres momentâneos E finalmente Noé termina a sua arca e ele faz o último convite, o último apelo E as pessoas simplesmente rejeitaram, zombaram completamente dele Então Noé, com a sua família, entram na arca E também ele coloca os animais na arca, conforme a orientação do Senhor Deus E na porta da arca ele faz o último convite Bom, como ninguém mais aceitou, ele entra e fechou a porta por dentro Aí o anjo do Senhor veio e fechou por fora Então o resultado ficou assim Quem estava lá dentro não podia sair E quem estava lá fora não podia entrar E depois de alguns dias veio o dilúvio E os que estavam lá fora pereceram E os que estavam lá dentro foram salvos Pois bem, a Bíblia vem agora em Mateus capítulo 24 E fala assim Assim como nos dias de Noé Também será nos dias da vinda do filho do homem Ou seja, a mesma coisa que aconteceu naquela época Vai acontecer agora Em outras palavras, está acontecendo Nós estamos próximos de viver aí nos próximos dias Esse grande movimento chamado carnaval Você sabe que o Brasil para nesse período do carnaval É um período bastante conturbado Porque as pessoas buscam a alegria, os prazeres da carne Mas nesse momento acontecem muitas coisas ruins Violência, roubos e tantas outras coisas Além das drogas e além de outras atitudes promíscuas que acontecem Bom, o fato é que cada um faz aquilo que desejar fazer Cada um é livre para fazer o que bem entender Só que eu quero chamar sua atenção para o que a Bíblia diz A Bíblia diz assim que As pessoas hoje, antes da volta de Cristo Estariam vivendo da mesma maneira que aquelas pessoas antes do dilúvio Ou seja, as pessoas hoje continuam comendo, bebendo, festejando, pulando Dançando carnaval, curtindo a festa da carne E as pessoas continuam usando suas drogas Continuam na prostituição Continuam fazendo aquilo que é contrário ou contrária à palavra de Deus E as pessoas vivem como se nada fosse acontecer As pessoas vivem despreocupadamente Como diz o profeta Daniel no seu livro E a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar Porque a hora que a gente não imaginar Pode acontecer qualquer coisa E nesse caso, nós estamos falando de que Além das pessoas viverem uma vida espiritualmente despreocupada O que é um perigo Elas podem se machucar, podem sofrer Mas pior do que isso, elas podem perder a salvação Então, meu amigo e minha amiga A palavra de Deus diz assim Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam Casavam e davam-se em casamento Até ao dia em que Noé entrou na arca E não perceberam Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos Meu amigo e minha amiga Jesus está perto de voltar E muitas vezes As pessoas se ocupam tanto com os prazeres carnais Que Jesus pode voltar e você não perceber Em outras palavras, você não estar preparado Entendeu? E outra Você e eu podemos morrer a qualquer momento E é importante que você pare um pouco e pense Será que se eu morrer hoje Eu estaria preparado? Se você morrer hoje, você estaria salvo? Você estaria salva? E se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Como está sua vida espiritual? Como está sua comunhão com Deus? Ou você acha que a vida é só essa E que não tem mais nada depois? Ou você acha que a morte é o fim definitivo? Ou você acha que você nunca vai morrer? Para um pouquinho e pensa comigo Você que está fazendo seus planos para essa festa carnal E para tanta coisa que você talvez queira fazer nos próximos dias Eu quero convidar você a parar Ponderar, orar e tomar uma decisão A Igreja Adventista do Sétimo Dia Realiza nesse período os retiros espirituais As igrejas se reúnem em lugares mais afastados Em chácaras, sítios, fazendas Em lugares mais tranquilos Onde não tem agitação das grandes cidades com carnaval Por que você não faz também o mesmo? Por que você não vai para um retiro desse? Por que você não procura a igreja e vai para um retiro com jovens? E você vai ter momentos maravilhosos De estudo da Bíblia, de louvor, de crescimento De interação, de convívio social Onde você vai ouvir a voz de Deus Vai se preparar para a vida eterna É muito melhor, não é? Então, meu amigo e minha amiga Se você puder ir para um retiro, vá Se você não puder, então tire um tempo Para estar na presença de Deus Se desligue dessas redes todas Se desligue de todos esses canais Onde você só vai ter as imagens e as cenas Do carnaval, de tanta sensualidade Tanta pornografia e tanta exposição do corpo humano Vamos nos concentrar na palavra de Deus E vamos focar naquilo que é espiritual e naquilo que é eterno Porque Jesus em breve voltará Cuidado para você não perder sua salvação Vamos nos preparar Vamos nos entregar nas mãos de Deus E vamos viver uma vida nova com Ele a partir de agora Quando Jesus voltar Que você esteja preparado Que você esteja preparada E eu também Para que a gente possa subir E viver com Ele para sempre No novo céu e na nova terra Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus Obrigado pela mensagem de hoje Abençoe este homem, esta mulher, este jovem Esta pessoa que está orando comigo agora Ajude para que ela possa estar em comunhão contigo Nesses dias de carnaval E também todos os dias da vida Estar em comunhão contigo Para que quando Jesus voltar Essa pessoa esteja preparada para a vida eterna Eu a entrego nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Amém Gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos Dê o seu like também Aquele joinha Ok? Faça também os seus comentários E se inscreva em nosso canal Deus te abençoe Um forte abraço E aproveite estes dias Para um retiro espiritual E para uma comunhão com o nosso Deus Amém Amém